Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos lá. Tô gravando um pouquinho depois que eu paro o vídeo. Repara aí Arthur, olha. Arthur e Vitor e Davi aí. Repara aí como que se cria a beia. Se cria a beia assim, macho. E se tira assim, ó. Só meu. E aí o resultado aí, rapaziada. No primeiro caixote, ó. Tá aí, ó. Vai que é a segunda. Mostra a segunda. Mostra aqui o que é diferente. Segundo caixote aí. Eita, eita. Eita. essa aqui é a melgueira rapaziada aí embaixo no sobrinho lá tem mais aqui ó 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 esse aqui é o segundo cachote vou cortando aqui devagarzinho para não derramar a mel vou abrindo aqui com a faca os caras que tenta criar umas abedas aqui rapaziada aqui na região mas não é muito fácil não não é muito fácil criar não tem que ter os cuidados tem que ficar mais fácil igual papel mais frágil que papéis aqui ó 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 não tem que forcément Eagle噴 e aí ó o quinto Cachote segure-se é que tem até o nas formpoints aqui ó em cima aqui embaixo do da tampa é normal o pé demais o pé demais que te as todo já 2011 mas você acabou de köper de cachor呀 aquela não deixa não ela tampa tudo Tu não tá vendo essa melgueira não O esquema da melgueira aqui também deu certo Ah, tu vai ficar bestinha Eu vou ter que tirar Dá pra ver Olha o esquema aí rapaziada Isso aqui é um gancho Coloquei essa partizinho aqui Abreguei Segura pelo amor de Deus Segura que ela é pesada Olha o esquema aí Tem flor à vontade aí Pede planta, é bom que ajuda as plantas aí Aqui é A nascer com mais saúde Aí Não vou tirar com a seringa não Isso aqui eu vou tirar com tudo A melgueira completa Olha 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 Para vocês verem aí Olha Olha Para vocês verem aí como é o esquema O plástico já foi comido tudo com plástico Olha 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 Olha